GTA V teve conteúdo transfóbico retirado das versões em consoles de nova geração Galera, se vocês estão gostando dos meus vídeos aqui de notícia, por favor, enterra o dedo no like Comenta aqui no nosso vídeo e também temos o nosso crowdfunding R$3,00, você ajuda a gente a manter esse trabalho de informação aqui no nosso canal Vou ler essa notícia rapidinho, mas eu vou mostrar antes um vídeo da galera do Game Clip de GTA V Já para as novas gerações, vamos ver um pouquinho aqui de gameplay, já vou ler a notícia para vocês Ah, f***, você ouve isso? Sirens! F*** os policiais! T, acarar o botão do chão! O que é isso? A resistência local? Não deveria ir assim! Não deveria ir assim! Vamos, vamos, vamos! Vá de aqui! Você não deveria ser um policiais! Vá de aqui! 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 Esse é o GTA V em consoles de nova geração. Não podia deixar de passar esse vídeo aqui para vocês verem a excelência gráfica que ele mantém. Um jogo antigo e que chegou aqui já nas novas gerações vendendo milhões de cópias. É o maior fenômeno comercial de games dos nossos tempos. E finalmente eles estão se livrando de vários preconceitos que a franquia concentrava nos seus anos. Essa notícia aqui foi muito interessante. Os personagens trans caricatos foram removidos de GTA V e GTA Online nas versões de Playstation 5 e Xbox Series X e S. Esse conteúdo considerado transfóbico por parte da comunidade estava presente em todas as versões lançadas desde 2013. Segundo o site Games Radar, que é um grande site de reconhecimento internacional, a observação foi feita por meio da conta Christy Cloud do Twitter, responsável pelo site de fãs GTA Net. A ação atenderia a um pedido da organização Outmaking Games, que pedia remoção do conteúdo desde 2021. A Christy Cloud disse o seguinte, nas versões de nova geração de GTA V e GTA Online, a Rockstar parece ter desabilitado as caricaturas trans ou drag queens que apareciam fora de coca-tools. Isso pode ter acontecido por conta de um pedido da Outmaking Games no ano passado. Espero que essa decisão traga conforto a qualquer pessoa que sentiu que esses NPCs remetiam a estereótipos ruins. Jogadores ainda poderão encontrar os modelos de personagens que foram removidos por meio do modo diretor. Contudo, você não verá mais lugares nos quais eles costumavam aparecer. Então, não estranhe se determinados tipos de NPC desaparecerem com essa mudança que teve dentro do jogo. Numa publicação no Twitter, a própria organização Outmaking Games, dedicada aos direitos da comunidade LGBTQI+, agradeceu a Rockstar pela remoção do conteúdo apontado como transfóbico. No ano passado, escrevemos uma carta aberta à Rockstar pedindo que removessem o conteúdo transfóbico do lançamento da próxima versão de GTA V. Estamos empolgados em dizer que eles fizeram isso. Obrigado a todas da Rockstar que priorizaram esse problema. Lembrando, GTA V e GTA Online estão disponíveis para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Muito boa notícia. GTA Online já tinha rolado uma parada gay, uma parada LGBTQI+, no período da pandemia. Eles estão mudando a linguagem. Antigamente, eles apostavam numa cultura muito reacionária dentro da cultura dos games, que era contra o politicamente correto. A Rockstar está entendendo que a gente não pode mais endossar preconceitos e crimes também, porque homofobia é crime. Não pode acontecer esse tipo de preconceito por conta de gênero. A transfobia também deveria se tornar crime. E a gente está vendo esses conteúdos problemáticos, esses conteúdos com um pezinho ali no crime, incentivadores de preconceitos que a gente vê na indústria. Isso está mudando cada vez mais. E que bom que um jogo com o peso que GTA tem, está fazendo esse tipo de mudança para a comunidade gamer se tornar menos tóxica, menos com influências tão nefastas quanto ela tem. E o GTA, infelizmente, ele contribuiu muito com essa cultura machista, mas aos poucos ele está se tornando um jogo interessante, com políticas interessantes. A Rockstar talvez esteja aprendendo algumas coisas com os próprios erros dela. E isso é, de fato, muito, muito legal mesmo. Gente, obrigado por acompanhar aqui o Drops News. Não esquecendo, temos um padrinho aqui para você contribuir com R$3,00, se você acredita no meu trabalho, no trabalho do Caltock e da nossa equipe toda. Não esquecendo, comentem também para o vídeo aumentar o engajamento. Curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. É muito importante a gente ganhar inscritos, é importante que vocês aumentem a interatividade para que essa notícia chegue para mais pessoas. Quer se manter bem informado? Acesse o Drops de Jogos, assina os nossos serviços para você ficar por dentro. A gente também tem um programa, uma live semanal, que é o Drops Debate. Acontece nas terças-feiras, a partir das 3 da tarde. E a gente também tem o News Games da Rádio Geek, que acontece todas as terças, às 9 e meia da noite. Esses horários podem ter algumas mudanças, mas está funcionando mais ou menos por aí. Somos parceiros do canal Explorando Segredos e Mistérios, que está concorrendo ao Prêmio e Best. Votem por lá, tem posts no site do Drops de Jogos para você ficar informado a respeito de tudo o que está acontecendo. Gente, vida longa e próspera. Boa noite para todo mundo que está acompanhando esse vídeo agora. Boa tarde e bom dia para quem está vendo nos outros horários. Gente, até mais. Tchau, tchau.